E no início do mês de março, precisamente no dia 6, a China deu início à venda dos seus estoques muito grandiosos, volumosos de algodão. De acordo com informações do próprio governo, cerca de 30 mil toneladas do produto serão disponibilizadas por dia até o fim de agosto deste ano. Desde quando as vendas começaram, cerca de 850 mil toneladas foram escoadas. Na primeira semana, o ritmo estava acelerado, com 98% do volume colocado à venda comercializado. Nas semanas seguintes, no entanto, o montante vendido chegou a apenas 58% e 68%. Segundo analistas, as vendas mais lentas refletem tanto a expectativa de queda no desempenho econômico do país para os próximos meses, quanto o receio dos compradores em relação à qualidade da pluma oferecida pelo governo chinês. Agora fica a dúvida no mercado de como será o ritmo de negociação desse volume chinês colocado no mercado daqui até o mês de agosto e como que eles vão impactar no cenário internacional da pluma.